Venho aqui convidar a todos os envolvidos com a temática de sanidade animal e vegetal, em especial os técnicos e inspetores de sanidade dos municípios do Ceará, para a capacitação que a prece irá proporcionar sobre o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. Lembrando que esse é um tema de grande importância para as gestões locais. Trataremos desde a formação do SIM e sua base legal, até sua execução de forma prática e clara. Em parceria com a SDA, a DAGRE, MAPA, Rede de Consórcios de Resíduos do Ceará e a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação do município de Uberlândia, Minas Gerais. Não perca essa oportunidade de adquirir mais conhecimento sobre o Serviço de Inspeção Municipal. Aguardo vocês dias 21 e 22 de setembro, sempre no horário de 8h30 a meio-dia. Não esqueça de fazer a sua inscrição.